A parceria de peso entre Caldeira Rocks e Paul The Plug traz pela primeira vez a São Carlos mais uma banda lendária, diretamente da Bahia, que faz história no metal nacional. Há 27 anos em atividade, o Headhunter DC lançou álbuns que se tornaram clássicos eternos do metal nacional, como o debut Born, Suffer, Die e seu sucessor Punishment at Dawn. Na mesma noite, teremos a ilustre presença dos também veteranos da Cadiverizer, representando o igualmente poderoso death metal das Minas Gerais. E as bandas de São Carlos marcam presença com a Heaps Not Dead, com seu metal punk sujo e agressivo e com a Instinct Hate, mostrando que a nova geração também entende de barulho. Entrada, R$15,00 na portaria. O evento ocorrerá no 7 Pub, que fica na rua 7 de setembro, 2105, em frente à Câmara Municipal. Realização, Paul The Plug e Caldeira Rocks. Prestigiem o metal nacional.